Lei de Ohm, assim chamada devido ao físico George Simonon, trabalhando no campo da corrente elétrica, desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica nos circuitos. Simon realizou inúmeras experiências quando desenvolveu a primeira teoria matemática, onde se verificou que a diferença de potencial sobre o resistor é diretamente proporcional à corrente que circula pelo resistor. Vamos estudar o uso da lei de Ohm através de um exemplo. Suponha que, se aplicado em um circuito elétrico, uma tensão de 1 volt representada pela letra U, cuja resistência seja 1 Ohm, letra R, a corrente que circula pelo circuito, representada pela letra I, será de 1 ampere. Com isso, tem-se a equação I igual U sobre R. Desta relação, pode-se tirar outras como U igual a R vezes I e R igual a U sobre I. Relembrando que U é a tensão elétrica, I, corrente elétrica e R, resistência elétrica. Para determinar a potência da carga, podemos utilizar a seguinte equação. P, potência, é igual a U vezes I. Inserindo os valores da tensão e corrente elétrica na equação, obtemos a potência elétrica do circuito. No nosso exemplo, o circuito tem tensão de 1 volt. A corrente que circula pelo circuito é de 1 ampere. Sendo assim, a potência elétrica do circuito é de 1 watt. Outra importante relação entre as grandezas elétricas pode ser obtida através das equações já vistas. U igual a R vezes I e P igual a U vezes I. Substituindo a tensão calculada na equação U igual a R vezes I diretamente na equação P igual a U vezes I, obtemos uma nova equação. P igual a R vezes I elevado ao quadrado. Essa equação determina a potência através do produto da resistência elétrica pela corrente do circuito elevada ao quadrado. Para entendermos melhor a utilização das equações combinadas, vamos tomar como um exemplo um chuveiro com potência de 4.400 watts e tensão nominal de 220 volts. Substituindo esses valores na equação P igual a U vezes I, obtemos a corrente do circuito, que vale 20 amperes. Inserindo esse valor, 20 amperes, na equação U igual a R vezes I, obtemos a resistência elétrica da carga de 11 ohms. Todas as considerações feitas nessa aula sobre potência elétrica são válidas para circuitos de corrente contínua. Nessa aula, estudamos sobre a lei de Ohm. Conhecemos as relações entre as grandezas elétricas através das equações apresentadas. Vimos ainda como calcular a corrente e a resistência de um chuveiro.